Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar sobre a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Santa Maria, em tempos de pandemia. Para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui no Câmara Entrevista o César da Rosa, ele que é chefe do setor de inspeção e trabalho e também auditor do trabalho aqui de Santa Maria. César, obrigada por ter aceito o nosso convite e eu quero começar te perguntando, de uma forma geral, qual é a função, qual a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego? A gente, enquanto órgão de fiscalização federal, atua nessa questão de prevenção e fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas, né? Então, elas vão tanto da parte de saúde e segurança de trabalho, das condições de local, quanto da parte de legislação trabalhista, seja de salário, de FGTS, de registro, né? E nesse momento, particularmente, que tem a questão do Covid, ressalta de importância justamente o atendimento dessas normas, dessas diretrizes, como uma forma de precaução e resguardo da saúde, não só do trabalhador, como das pessoas que convivem nos locais de trabalho. Aqui em Santa Maria, né? Vocês são nossos vizinhos, estão localizados aqui na Vale Machado, na frente da Câmara e é uma superintendência regional. Quais os municípios que são atendidos por essa superintendência? Aqui na nossa circunscrição, nós temos cerca de 45 municípios. Então, eles vão de Cachoeira do Sul, passam ali por Caçapava, Rosário, São Gabriel, Santiago, fazem uma volta ali, Júlio de Castilhos. Então, nós temos uma área de abrangência ampla, né? Um número grande de cidades e com um efetivo meio reduzido para dar conta dessa demanda, né? Cerca de 11 auditores em atividade neste momento, que é assim, né? Que é uma das nossas precauções, né? Está cada vez mais reduzindo o quantitativo de servidores enquanto há essas aposentadorias e não tem um recompletamento de novos concursos para fazer frente a essas demandas crescentes que tem no mercado de trabalho, né? O último concurso faz sete anos, por exemplo, né? Para ter essa noção. E, César, como é que vocês organizam o trabalho na questão da fiscalização? Ele é feito uma ronda entre os estabelecimentos, entre as indústrias, as empresas? Ou é feito por demanda? Por exemplo, agora nesse período da pandemia, vocês estão agindo de forma ativa ou mais de forma reativa? Conta para nós como é que se organiza o trabalho de vocês. A gente, enquanto fiscalização, primeiro tem essa noção de que é um órgão federal, né? Então, nós temos um planejamento de âmbito nacional com segmentos prioritários que são elencados, né? Planejamento prévio nesta parte, né? E aí, então, a gente atende essas demandas, essas prioridades que são elencadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter conta dessa parte de denúncias que chegam, de pedidos de fiscalização, de pedidos de apoio da Polícia Federal, área do trabalho, Ministério Público, sindicatos, plantões de atendimento. Então, a gente acaba tendo que lidar com ambos os casos, né? Com o planejamento e com essas denúncias e encaminhamentos que chegam. Particularmente, nesse momento aqui, quando começaram os casos relativos ao COVID, a gente fez, primeiramente, a parte de orientações que foram expedidas em âmbito nacional para diversos segmentos econômicos, né? E notificações para uma cobrança preventiva, justamente para tentar se antever a essa expansão do número de casos, né? Então, foram notificados segmentos de asilos e casas geriátricas, de construção civil, de entrega de encomendas, farmácias, frigoríficos, funerárias, hospitais, também foram dados bastante ênfase, postos de combustível, supermercado, transporte de passageiro. Então, uma série de nichos que a gente verificou que foram priorizados os primeiros que estavam em plena atividade, assim mesmo com a situação do COVID, mas também aqueles em que ocorre uma, vamos dizer, uma maior aglomeração de pessoas, né? Que é um ponto focal nessa questão de transmissão, né? E o mais recente desses segmentos que a gente está verificando é a parte de indústrias. Então, a gente encaminhou essas orientações e notificações com cobrança desses procedimentos, os protocolos que a empresa estava adotando, né? E, ao mesmo tempo, verificando uma... Fizemos uma exigência semanal dessas planilhas de casos suspeitos e confirmados, assim, para fazer um acompanhamento dessa evolução de casos, né? Para tentar antever, aí, assim, os casos que estão dando sinais de surtos, as medidas que as empresas estavam adotando diante disso aí, né? Para que, assim que fossem identificados, isso aí já não esperar ocorrer, digamos, um problema grande, né? Tentar sempre se precaver uma atitude proativa diante dessa situação. E, claro, naqueles em que acabou ocorrendo o caso, foram feitas cobranças mais efetivas, também inspeções físicas nesses locais com surto para verificar o que está ocorrendo de errado, né? E notificar e autuar empresas justamente decorrente dessas irregularidades que foram encontradas. Então, com base com o que tu está me falando, o trabalho de vocês acabou aumentando nesse tempo de pandemia? Sim, teve um acréscimo considerável, né? A gente não deixou de fazer o trabalho que vinha feito, continuaram tendo denúncias de trabalho análogo escravo, denúncias de trabalho infantil, denúncias de empregados sem registro, sem receber o salário, sem receber FGTS, né? Em condições de segurança ali inadequadas, com embargos e interdições. Mas teve um acréscimo muito grande nessa parte aí, relativo ao COVID. seja dessas questões de segurança, de EPI, mas também que foi decorrente do COVID relacionado ao benefício emergencial, medida provisória 936, né? Então, teve casos de denúncias de fraudes nessa parte ali, assim, né? Referente a contratos que estavam com período de redução ou suspensão e permaneceram em atividade. Então, foi uma série de focos que a gente teve que atender, nesse sentido, um incremento substancial dessas demandas ali, assim, né? Justamente por ter procurado se antever, né? Teve esse trabalho extra, né? Preventivo. E aquele funcionário que testa positivo por COVID, ele tem direitos adquiridos, né? No período que ele está fazendo tratamento, pós-volta para o trabalho, como é que isso funciona? Sim, durante o período que ele testa positivo, ele tem que ficar os 14 dias afastados ali, assim, né? Então, ele permanece com os direitos todos garantidos, não pode ocorrer corte de salário, nem nada nesse sentido, né? E se faz isso aí justamente para que evitar essa disseminação entre os demais, né? Então, a empresa, ela tem que adotar essas medidas, quando fala, ah, usar máscara, mas até antes da máscara tem medidas de caráter coletivo que se deve tomar, né? O distanciamento, o monitoramento, a busca ativa e passiva para essas situações, né? De forma a se enfrentar da melhor maneira possível a situação que nós nos encontramos. César, e o fornecimento dos EPIs, né? Então, a máscara de proteção facial, o álcool gel e determinadas características que cada funcionamento da empresa, indústria precisa ter nesse momento, em especial nesse momento de pandemia, em que a gente precisa segurar a nossa saúde. Esses itens de proteção individual, eles são de responsabilidade do empregado ou do empregador? Eles são de responsabilidade do empregador. O empregador, já que ele está exigindo a atividade ali do trabalhador, ele tem que fornecer as condições adequadas para a proteção desse trabalhador. Assim como se ele tivesse que trabalhar numa máquina, a máquina também deveria estar em condições adequadas, né? Então, esse fornecimento de luvas, do EPI, do face shield, do álcool gel, tudo faz parte da empresa das medidas de proteção que ela tem que adotar, né? A portaria conjunta número 20, que foi feita com o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde em conjunto, ela prevê isso aí, que essas orientações e protocolos que a empresa deve incluir, não é pode, é deve, né? É um dever, é uma obrigação da empresa adotar essas medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, verificar a questão das áreas comuns, de refeitórios, banheiros, vestiários, né? E identificação precoce, afastamento dos trabalhadores, enfim, né? São obrigações que a empresa tem que adotar nesse período, né? Não é uma coisa discricionária, digamos assim. Sim. Além disso, recentemente aqui na Câmara foi aprovada uma lei que obriga o uso de máscaras. E acredito que essa máscara também se aplique no ambiente de trabalho, né? Essa legislação. Se o empregado observa que alguns colegas não usam a máscara, ou então o chefe não está exigindo que se cumpram os protocolos, o empregado, ele pode denunciar essa situação? Sim, ele pode, né? Fazer essa denúncia, assim como levar também aos seus responsáveis e chefes, ele assim, porque a empresa tem esse que se chama poder diretivo. Faz parte da empresa exigir o cumprimento dessas orientações. Assim como, às vezes, tem algum trabalhador que ele não quer utilizar, por exemplo, o EPI. Da mesma forma, né? A empresa tem essa ingerência de chegar e exigir o uso, até porque, como eu falei, não é uma faculdade, é uma determinação esse cumprimento dessas medidas, né? Ainda mais se tratando de uma situação de pandemia que a gente vive neste momento, né? Então, não é meramente opcional, né? São medidas adequadas, necessárias, né? Para se enfrentar essa situação. E no caso do empregador, né? A falta do uso do EPI por parte do empregado, que é fornecido, por exemplo, quando o EPI é fornecido pelo empregador, pode ser motivo de justa causa, demissão por justa causa, se o empregado não usa o EPI? A justa causa, ela não é configurada por um único ato, nesse sentido, um único descumprimento, né? Ela tem prevista na CLT quais os casos que sejam a justa causa, mas não está usando uma única vez EPI e justa causa. Não é assim, né? A justa causa, nesse sentido, dos descumprimentos, dos regramentos. Ela é uma série sucessiva, né? De acontecimentos. Então, primeiro, ocorreu a situação de irregularidade, justamente nesse poder diretivo da empresa. Ela vai fazer a advertência, né? Comunicar que está regular, advertência por escrito. Então, vai ser uma coisa gradativa. Não tendo as advertências, não surtindo efeito, o próximo pode ser uma suspensão, né? Partindo da suspensão, então, são situações gradativas que, mesmo assim, reiteradamente, ocorrendo esse descumprimento, né? Poderia ensejar uma questão de justa causa. Mas a gente não entende, né? A própria jurisprudência não entende um único ato nesse sentido. Claro, tem as situações elencadas na CLT específicas lá, mas relativamente a isso aí, um único ato de não utilizar o EPI não é suficiente, né? Para configurar uma questão de justa causa, né? Muitos dos trabalhadores, nesse momento, estão desenvolvendo o trabalho de forma remota, né? Na modalidade home office. Como pode-se fiscalizar o cumprimento da carga horária? Pode ser exigido ao trabalhador uma produtividade, a mesma produtividade que teria no ambiente de trabalho, levando em conta que, muitas vezes, no sistema home office, não temos as mesmas condições que no trabalho presencial? Essa é uma questão muito conturbada justamente porque a reforma trabalhista trouxe algumas dessas modificações, entre as quais a de que o home office não tem controle de jornada. Então, é um empecilho, inclusive, para essa questão de verificação, que a partir do momento que ele está trabalhando em home office, fica dificultada essa questão de controle de jornada. Então, esse aí é um ponto que precisa ser avançado, né? Para verificar se vai ter alguma forma de fazer esse controle ou não, né? Não se tem muito ao certo como que se faria essa verificação, né? Em princípio, o controle da jornada seria feito no estabelecimento da empresa, né? Os trabalhadores em home office não teriam essa questão, até para fins de horas extras, né? Então, é um ponto realmente nebuloso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o modelo de distanciamento controlado adotado aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Que determina, conforme o número de casos do coronavírus, conforme o número de leitos disponíveis e conforme o número, né? Conforme a estrutura de saúde, regra algumas posturas a serem seguidas, né? Pela cidade, de uma forma geral, escolas, empresas, estabelecimentos comerciais, enfim. O que o empregador e o empregado devem observar na mudança dessas bandeiras? Né? Se, por um acaso, o meu patrão está fazendo com que eu trabalhe fora do horário, né? Previsto naquela bandeira, né? Numa bandeira que é mais restritiva. Eu posso ter a autonomia de denunciar? Qual a postura que deve ser seguida pelo empregado? Sim, ele pode fazer essa denúncia, mas precisaria ficar comprovado o horário que ele está efetivamente trabalhando, né? Algumas empresas, por exemplo, têm dispensa de ter controle de jornada. E aí, para se fazer essa constatação de flagrante, fica difícil porque não vai ter a marcação de ponto, né? Mas a parte das bandeiras vai repercutir nessa questão aí de reduzir o efetivo, reduzir os horários, mas as medidas em si de proteção e prevenção permanecem as mesmas, né? Conforme os protocolos, né? Sim. E a gente falou bastante, assim, desde o início da entrevista na palavra denúncia, né? A denúncia, quem pode denunciar e como fazer para denunciar alguma situação irregular, né? No ambiente de trabalho? A denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, né? Interessado, seja trabalhador ou não. Nós tínhamos até então o plantão fiscal, mas com a questão da Covid, não teve, não tem mais o atendimento presencial. Então, o que está ocorrendo é o recebimento por parte do telefone da unidade, que um servidor fica responsável por pegar os dados de contato e repassar para o auditor que fará o atendimento, né? Que é o telefone é 3222-9966. E também foi criado um canal de denúncias na internet, que é denuncia.site.trabalho.gov.br, que ele passará a ser o meio oficial da inspeção de trabalho para registro dessas irregularidades trabalhistas, né? E esse canal, ele está cadastrado também lá no portal gov.br. Então, a pessoa, o cidadão, precisa se cadastrar lá e ele vai, pode acessar diretamente por esse link, o canal que eu mandei antes, ou no portal do gov.br, que vai conseguir essa forma de acesso. E a gente solicita que tenha algumas informações mínimas que são necessárias para se ter mais eficazmente essa verificação. Então, o mínimo é o nome da empresa, o endereço completo, preferencialmente com ponto de referência, e os fatos e irregularidades que estão ocorrendo. E para ser mais efetivo ainda, se possível, é conseguir o CNPJ da empresa, porque aí você identifica exatamente do que se trata, né? A atividade econômica, o horário de funcionamento do estabelecimento ou da ocorrência daquela situação, né? Para que seja feito o flagrante. E se tiver a quantidade aproximada de empregados, né? E o número dos trabalhadores prejudicados, seria assim. Então, são fatos adicionais, mas que facilita para identificar, às vezes, a ocorrência se dá num momento específico, né? Num horário específico, se vai em outro momento, não se efetua o flagrante, então não se pode exigir aquela questão, né? Muitas vezes o trabalhador fala que fez uma denúncia, esteve a fiscalização lá e não surtiu efeito, porque ele não passou dados detalhados a ponto de se conseguir efetivar aquele flagrante específico dele ali, assim, né? Tem coisas que se verifica por parte de documentos, né? Análise documental que se solicita nas notificações. Mas tem coisas que não adianta, que depende da constatação fática do local lá, né? Cedra, e essa denúncia, ela pode ser feita de forma anônima? As denúncias, elas são sigilosas. A gente pega o nome e telefone de contato dos denunciantes para se precisar um esclarecimento adicional, como entre esses que eu mencionei. Mas elas são totalmente sigilosas. Isso aí não parte para, não é repassado para nenhum lugar, né? Garantir do sigilo total, que é uma das obrigações, né? Da gente, como auditor fiscal, a garantia do sigilo. Seja o sigilo do trabalhador, quanto o sigilo da empresa como segredo de indústria, né? Então, são obrigações nossas. Sim. E qual o horário de funcionamento hoje do Ministério do Trabalho e do Emprego? É das oito ao meio-dia, e umas cinco o horário seria funcionamento normal, né? Não está tendo esse atendimento presencial. Então, essa parte das denúncias por e-mail não teria limitação, né? Só para essa parte do telefone que o servidor atende nesse horário. César, muito obrigada por a tua presença aqui na TV Câmara, no programa Câmara Entrevista. Obrigada pelos teus esclarecimentos e um bom trabalho para vocês, para toda a equipe aí. Obrigado, novamente. E a você, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara. A tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.